As listas voltaram, hein, rapaziada? As listas voltaram, tava com saudade de fazer, arranjei um mote pra gente falar sobre os jogadores que cresceram nas últimas rodadas de campeonato brasileiro, jogadores que nessa sequência muito positiva do Atlético contra os times que estavam no G4, né, Grêmio, Bragantino e Botafogo, existia todo um receio de ver o Atlético jogando contra esses times e a gente consegue pontuar muito bem, sai invicto, né, dois empates e uma vitória, tem atuações coletivas muito consistentes, mas paralelamente a isso também tem atuações individuais muito positivas de jogadores que não estavam tendo um nível de atuação tão bom, mas a gente consegue ver esse nível de atuação crescer e jogadores até que vinham bem, mas mesmo assim jogam bastante, então a intenção é citar cinco jogadores que cresceram nas últimas rodadas e querendo ou não viram reforços, né, conforme você não contava com aquele jogador ou imaginava que aquele jogador ia te entregar X e o jogador passa e te entregar 2X, 3X, aquele jogador ele vira uma peça que te reforça, que te melhora e eu quero falar sobre esses cinco nomes. E o número 5, a gente só vai pedir o like, tá, não se esquece do like não, se inscrever com o nosso cupom no site da KTO, e no número 5 eu quero falar sobre o Pablo, mano, porque assim, eu ainda vejo o Pablo recebendo muitas críticas, tá, eu acho que o torcedor do Atlético, ele, se dependesse dele, eu acho que ele nem ficaria com o Pablo pra temporada que vem, e eu acho que o Pablo nem é esse centroavante todo, eu acho que o Pablo, ele é muito mais um segundo atacante, um cara de construção assim, mas eu acho que a gente precisa admitir que depois da lesão do Vitor Roque, rola todo um medo, caramba, será que o Pablo vai dar conta, será que o Pablo não vai dar conta, e a gente fala de um Pablo que enfrenta uma sequência muito difícil, a gente fala de um Pablo que vem numa pegada de exigência grande, sabe, e paralelamente a isso a gente fala de um Pablo que vem de três participações em gol, marca contra o Bragantino, começa a jogada do primeiro gol contra o Grêmio, marca contra o Botafogo, eu falei pra vocês que o Pablo até o final do ano, nesses últimos dez jogos, se entrega quatro, cinco gols, ele já vem numa, num saldo positivaço, ele já marcou um contra o Botafogo, faltam os quatro pra eu sair satisfeito, e lembrando que a gente ainda pode ter o retorno do Vitor Roque, eu concordo que o Pablo, né, é o centroavante pra ser titular do Atlético, eu concordo que o Pablo nem rende mais de centroavante do que em outras posições, eu acho que o Pablo renderia muito mais como meia, mas eu acho que os números falam por si só, então, confiança nessa reta final com o Pablo, acho que ainda falta alguma coisa pro jogo dele melhorar como centroavante, dar sequências jogadas e tudo mais, mas por exemplo, eu sei que tava impedido o último lance do Botafogo, que é aquela chance do Romulo, é uma casquinha do Pablo, super de centroavante ali, sabe, então, moral pro Pablito, véi, moral pro Pablito, eu dou moral pro Pablito, não sei vocês. Número quatro, um cara que eu não esperava falar dele não, mano, mas fez gol de vitória, jogou bem os outros dois jogos, né, foi titular, teve pelo menos, é, uma sequência ali, acho que deu uma resposta muito positiva, que foi o Kaique Rocha, né, o Kaique Rocha que muita gente se perguntou, cara, por que não joga, por que não joga, por que não joga, a gente escutou até algumas referências ruins do Kaique Rocha, vindo dos bastidores, eu peço até desculpa, porque, assim, eu não vejo os treinos, né, eu conto pra vocês o que me falam, e, assim, parece que o Kaique Rocha é muito uma questão física, já que foi um cara que atuou pouco ao longo da temporada, ele parece mais inteirão, ofensivamente foi muito importante, marcando gol contra o Grêmio, mas acho que defensivamente também ele foi muito bem, com boas recuperações, com boa imposição física, bola aérea, porra, é natural que a bola aérea do Kaique Rocha, ela seja acima da média, já que a gente tá falando de um cara que tem 1,95m, então, assim, é uma gratíssima surpresa, mano, é uma gratíssima surpresa, gratíssima. Aí a gente fala do coelho, né, o coelho que, talvez desses todos, seja o que mais desperte amor e ódio do torcedor do Atlético, porque é um coelho que... eu não sei nem mais como definir a relação da torcida do Atlético com o coelho, só que eu acho que pela primeira vez a torcida do Atlético, ela não tem um ai pra falar sobre o coelho. Acho que o coelho se encontrou ali como ala direita, a explicação que o Wesley deu em relação ao coelho, de por que ele está jogando na ala direita, é excelente a explicação, cara, é excelente. A gente tá falando de um jogador que, ele é muito mais da assistência do que da finalização, e acho que ele tá jogando numa posição onde ele pode gerar muitas vantagens a partir do 1 contra 1 dele, da capacidade da assistência, como foi no gol do Pablo contra o Botafogo. E é a questão da sequência, acho que ele já vinha melhorando pelo lado esquerdo, acho que ele já vinha fazendo partidas bem mais estáveis pelo lado esquerdo. E nesse jogo, principalmente contra o Grêmio e o Botafogo, ele tem um nível de atuação sendo um dos melhores da equipe. Por isso que eu falo a questão do reforço. Esse coelho que a gente tá vendo, claramente é um reforço. Esse coelho que a gente tá vendo, claramente é um jogador que não se esperava que ele pudesse ser, sabe? Mas ele consegue entregar um nível bem legal, nível bem legal mesmo. E assim, é uma das nossas principais armas pra reta final, cara. É bola no coelho de 1 contra 1, bola no coelho de 1 contra 1, que vai sair coisa perigosa, né? Na segunda vez, no segundo encontro contra o Botafogo, ele criou uma situação ou outra ali. Então, eu tô fechadíssimo com o coelho. Número 2, Thiago Heleno, né, mano? Thiago Heleno vinha de um clássico ruim, vinha de atuações fracas. Teve a questão do gol ali do Botafogo, que o Thiago Heleno reclama de ter sido empurrado. Alguns torcedores acham que foi, outros torcedores acham que não foi. Acho que contra o Bragantino não joga, óbvio. Contra o Grêmio faz sua melhor partida em muito, muito, muito tempo. E acho que contra o Botafogo, de maneira geral, ele vai bem também. Independente se foi falta ou não, eu acho que ele vai bem. Ter o general bem de volta nessa reta final de temporada é importante, porque é uma liderança. Eu acho que a liderança, de alguma forma, ela tem que estar bem tecnicamente pra ter credibilidade. Eu acho que o Thiago, ele entra num cenário que ele tá bem, tecnicamente. Eu acho que ele entra num cenário que ele tá conseguindo se impor em relação aos atacantes adversários. Ele tá conseguindo, se esse líder defensivo ganhar divididas, antecipar. É o Thiago Eliano que a gente espera que, mesmo com uma idade avançada, ele seja o principal expoente da defesa do Atlético ali, querendo ou não, sabe? E pra terminar, um cara que eu acho que tá jogando uma barbaridade, mano. Uma barbaridade que é o Lucas Esquivel. Seja como zagueiro, seja como lateral, seja como bala, seja como ponta. A técnica do Esquivel, a capacidade de trible, a capacidade de condução de... Cara, tem muita qualidade no Esquivel. Acho que, assim, chegou de forma um pouco mais discreta no Atlético e tudo mais, mas tá se soltando e tá apresentando um nível que eu acho que ninguém esperava, assim. É um cara que, no primeiro terço, ajuda a construir pra cacete, ajuda a fazer uma boa saída de bola, tem posição, tem velocidade pra antecipar. No segundo terço, é um cara de muita capacidade criativa. A bola bate nele, a bola não morre. Tem jogo sempre que a bola bate no Lucas Esquivel. E, cara, na frente, vem aparecendo bem também em alguns momentos, em ultrapassagem, cruzamentos. Então, assim, vem se mostrando um jogador muito pronto pros desafios da partida. Vem se mostrando um jogador muito capaz de ajudar nos desafios da partida. Por isso que eu tô fechadaço com o Esquivel. Acho que vem sendo um dos melhores em campo em questão de regularidade, em questão de estabilidade, sabe? Então, cita esses cinco jogadores. Se você sentiu falta de alguém, pode deixar aqui nos comentários. Mas, cinco jogadores que crescem num momento importante, crescem num momento certo. E que, certamente, vão ajudar o Atlético nesses dez jogos finais. Eu ainda poderia citar o Gumoura, tá? O Gumoura tava na lista, mas como eu sempre passo cinco nomes, eu acabei tirando o Gumoura. Mas o Gumoura, claramente, é um nome que também vinha numa sequência muito positiva e que poderia estar na lista também. Então, Zapeli é um nome que eu acho que foi bem, mas eu acho que mantém mais o nível. Eu acho que o Zapeli já vinha numa pegada melhor. Acho que esses jogadores, eles têm o delta de crescimento maior, assim, sabe? Então, é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like, não se esqueçam. Canal 3 Pontos, conteúdo o dia inteiro pra falar sobre o Clube Atlético Paranéis. Valeu, 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 valeu. Tchau. Tchau.